Era Fim de Ano A riqueza de detalhes que o cantor e compositor Tonho Baixinho descreve nesta canção Retrata uma das épocas mais singelas de Aracaju Eu como cantor e compositor e grande saudosista Sérgio Pano Eu tentei resgatar com essa música Lembrança de Aracaju Uma das coisas maravilhosas da nossa cidade Que é a singeleza da vida que a gente vivia na nossa cidade Que tinha o parque maravilhoso, o Natal O sonho ainda está nas nossas mentes E eu vivo muito contente, feliz quando eu canto essa música Porque eu relembro esse tempo No período do Natal, o Parque Teófilo Dantas Se preparava para receber a sociedade aracajuana Já no fim de novembro já começavam a enfeitar as praças Armando os brinquedos A ornamentação era feita com portais Que eles faziam aqueles portais de madeira Um negócio rústico, mas bonito E contornado com lâmpadas encadecentes E a iluminação toda feita de gambiarra O Natal de Aracaju tinha uma particularidade O Natal de Aracaju era diferente de todos os Natais do Brasil Porque o Natal é família, comemorado em casa O nosso era comemorado na praça da igreja Era muito romântico Agora só na fotografia e nas histórias A lembrança nesse tempo permanece viva na memória de muita gente Fui feliz quando criança e adolescente Ao participar daquelas festas de alegria Quando a sociedade se reunia nesse parque O convívio pacífico das classes sociais Intelectuais, artistas E todos aqueles que cultuam o lúdico Essas festas natalinas do passado Ficam gravadas, estampadas Como uma fotografia Como uma imagem cinematográfica Ou coisa parecida Para sempre Ondas, barquinhos, balanços, aviões, rodas gigantes No meio de tantos brinquedos montados na praça da catedral Um deles se destacava Mexia com o sonho e a fantasia De crianças e adultos O carrossel de fabricação americana Chegou a Aracaju no começo do século passado No final dos anos 50 Foi comprado pelo ex-vereador Milton Santos Quando eu tive conhecimento que o carrossel ia ser vendido Eu interferi junto ao senhor Para ver se ele não saia de Aracaju Porque ele chegou aqui em Aracaju em 1904 A filantropia também fez parte da história do seu Milton E do carrossel do seu Tobias Quando eu adquiri o carrossel Fui-se já circular Convidando todas as direções dos orfanatos Para levarem as crianças para correr durante uma tarde lá no carrossel E todo ano todos esses orfanatos aqui Tinha gratuito Eu destinava uma tarde para eles correrem no carrossel Ele tinha muita satisfação em ver que as pessoas ficavam alegres As pessoas pobres E quem era o seu Tobias? Tobias é um apelido que foi dado a um boneco Que acompanhou o carrossel O brinquedo era montado sempre no mesmo lugar Nesta região do Parque Teófilo Dantas Ficava o carrossel do Tobias O brinquedo mais procurado pelas crianças Da capital e do interior de Sergipe A fama do carrossel foi longe Ganhou as telas do cinema O carrossel do seu Tobias foi registrado em película Não num filme brasileiro Nem tampouco num filme sergipano Ele foi registrado num filme americano Feito em 1969 Que estava sendo rodado na Bahia Intitulado Capitães de Areia Por uma manhã, por uma tarde Eu acompanhei essas filmagens Mas era um negócio muito monótono Para o que se viu na tela De 40 segundos, 45 segundos Levou-se dois dias de filmagens Uma curiosidade Esse Capitães de Areia Essa versão do livro Nunca foi exibida no Brasil Porque a censura da época A censura militar Proibiu o filme terminantemente E só dez anos depois Já na reabertura Em 1980 O filme foi liberado Mas para exibição Somente na televisão E foi exibido com um título Totalmente estranho Que ninguém nem vai reconhecer Que é o Capitães de Areia Ele foi exibido como Dora O Monsenhor Claudio Honor De Brito Fontes Relembra com carinho Os momentos que antecediam O início da Missa do Galo A missa que nós celebrávamos A meia-noite No ladro da catedral O carrocelo Tobias Alguns minutos antes Encerrava com um apito Muito forte As suas atividades E durante toda a missa Não se ouvia Barulho de forma alguma Produzido pelo carrocelo de Tobias O Natal de 79 Marcou a despedida do carrocel Da praça da catedral A partir de 84 Quando o estado comprou O carrocelo de Tobias Este não o conservou Sem a devida conservação Começou seu processo De deterioramento Lamentavelmente As crianças de hoje Não podem passar As tardes alegres Que as crianças do passado Tiveram o privilégio Do brinquedo Que embalou sonhos De tantos aracajuanos Restaram apenas Algumas peças Pedaços da história Jogados ao descaso Nunca um brinquedo Despertou tamanho encanto Foi tão querido e amado Quanto o carrocelo Do seu Tobias Este ano Ele completaria Um século Produzindo muita alegria E diversão E para aqueles Que outrora Vivenciaram momentos De magia Montados nos elegantes Cavalos Que giravam E giravam Sem parar Só resta agora Folhear as páginas Escritas na memória E contemplar as histórias Do brinquedo Que se tornou um símbolo Inesquecível Dos Natais de Aracaju Para crescendo Inesquecível Que pode ser Queinate Vivenciaram De ast Zap Lajona Vivenciaram